Olá amigos, então, quando eu criei o canal Pet Plantas, foi com o intuito de que? De compartilhar experiências que eu tenho aqui no meu convívio com a natureza, eu moro em cima de uma serra e também para poder compartilhar alguns encontros que eu tenho por aí com alguns animais quando saio, quando viajo e tal, e também para compartilhar experiências do trato, do manejo que a gente tem aqui com os nossos animais, com as nossas plantas e tal. Então, fazer o bem nem sempre é fácil, mas vale a pena. E a experiência que eu vou compartilhar com vocês hoje é justamente uma dessas experiências. Não foi fácil, teve lá seus desafios, mas valeu muito a pena. A gente vinha em viagem e encontramos no meio da rodovia, da rodovia que dá acesso, que é a minha casa, não é muito movimentada, mas tem um certo trânsito, né? E encontramos uma grande cobra que estava deitada no meio do asfalto, assim esticadona lá no meio, né? E aí a gente, quando viu, já estava em cima, desviamos ali dela e tal. Só que se a gente só fosse embora, o próximo carro que viesse iria passar por cima dela, ou uma moto e tal. Então resolvemos voltar e tirar esse animal do meio do asfalto. E não foi uma tarefa nada fácil, viu? Eu não tenho experiência nenhuma com cobras. E eu tenho, na verdade, tenho um medo danado, né? Até minha mulher tem mais coragem que eu quando se trata de cobra. Mas o vídeo é justamente essa experiência. Vamos ver como é que foi. Não foi fácil. Deu trabalho, teve coisas engraçadas. Foi um desafio e tanto. Mas conseguimos. Ajudando a cobra na travessia da CE. Olha o tamanho dessa beija. Bora, minha filha. Bora. Vai. Vai. Ei. Vai. 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 Bora, rapaz. Vai, vai, vai. 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 Bora. Vaza. Vai. 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 Bora, minha filha. Está perigoso aqui. Vai. Bora. Vai, vai, vai. Vai, desce aí o barranco. Desce o barranco, desce o barranco, desce o barranco. Vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, maluca. Preparou o bote. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai. Suzy E agora como é que eu vou pegar minha chinela Suzy Não salvei a cobra A cobra está no ponto de dar o bote E os meus dois chinelos Estão perto dela E agora Olha ali No ponto de dar o bote Não, ela vai dar o bote na gente Está no ponto ali Pega uma estaca para afastar ela Ali tem Ali Suzy Tem uns paus ali Ela está pensando que ali é um predador Ela vai dar o bote na gente Está pronto Olha só olhando para a gente Suzy Está levantando o bote Sai daí Ela vai correr para cá Espera aí Eu vou pegar um pau Para tirar ela dali E o chinelo Espera aí Vai dar certo Vou conseguir uma madeira Para tirar ela de lá Não Olha Já joguei Meus chinelos Para ver se ela afasta E vai para o mato Para ir embora Está no meio da rodovia Agora minha mulher Jogou meu tênis Agora estamos jogando areia Para ver se ela Vai embora Mas ela está no ponto De dar o bote ali Toda enrolada Está olhando para mim Isso não é bom Agora eu não posso ir embora Agora eu não posso ir embora Porque Meu chinelo E meu tênis Está lá perto da cobra Vou tentar Vou tentar agora Outra estratégia Agora ferrou A cobra está deitada Em cima da minha chinela Em cima da minha chinela E agora Como é que eu vou embora Está no ponto de dar o bote Está ali a chinela Na frente E está ali a outra Ela em cima Tentar mexer com ela Para ver se ela Ah meu Deus Ela está toda inchada Ali para me atacar E agora Pronto Agora minha mulher Vai mostrar Sério, ela está querendo ir embora Espera, espera Deixa eu ver se ela sai Calma Deixa ela Espera aí Ela está querendo ir embora Ela está querendo ir embora Deixa a cobra lá Olha o teu braço Suzy, ela vai dar o bote No teu braço Olha o bote Ah, o bote dela é curto Suzy Suzy O bote dela é curto Eu pensei que era Era longo Vai, vai Continua Vai dar certo É um bote curto Vai, vai Vai, espera aí Ela está indo Está saindo Está saindo Deixa, deixa O bote dela parece Parece um coice de bacurinha Suzy É curto Opa, olha Que ela vai no teu braço Rapaz, mas que cor Opa, está saindo Deixa ela ver se ela sai Está bom Vai Está com a boca aberta Para o teu lado Estou me estressando O animal Mas Nós estamos tentando Salvar ela Porque se ela ficar Aqui no meio do asfalto Os carros Vão passar por cima dela Espera aí Suzy Espera aí Suzy Pronto Essa aqui Eu já peguei Suzy Ela vai dar o bote No teu braço Está bom Mas deixa Ela vai começar A sair Ela vai começar A sair Ela faz Já ouvi daqui Vamos continuar Para perto dela E a fugitando Vai Que ela vai sair É que ela tem Muita coragem Ela não sai fácil Não Vale a mim Deus Suzy Suzy Ela faz um barulho Enorme Olha aí O bote dela Espera aí Espera aí Espera Suzy Vixe Eu estou Tu está vendo ela aí Tá Ei Filma Vai Vai O cara vai passar Por cima Vai não Vai Vixe Cara Olha isso Olha o barulhão Cara Vai Vai Fecha o teu vidro Veja se essa bicha Pula aqui dentro Meu Deus Olha o barulho Dessa cobra Espera 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 Ela está indo Está indo Ela está dando bote Ela está dando bote Olha o barulhão Que essa bicha faz Olha o barulhão Olha o barulhão Espera Deixa ela cair Vê se ela sai Espera Deixa calma Deixa calma Vê se ela sai 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 Então No final de tudo O que aconteceu O que aconteceu Que a cobra É um animal Extremamente corajoso Não se amedronta fácil Depois de tudo Que nós fizemos Sabe como foi Que nós conseguimos Depois de tudo mesmo Como vocês viram Não foi nada fácil A gente teve que Depois de muitas tentativas E estressamos o animal Deixamos muito estressado A gente foi embora Rodamos ali alguns metros Estava indo embora Passou um pedacinho Nós voltamos E aí ela já tinha ido embora Ou seja Ela não abriu mão De nos combater De estar ali Mas depois que viu Que não havia mais nenhum risco Aí ela foi embora Foi a única alternativa Mas nós fizemos tudo que pudemos E no final Conseguimos E aí E aí Obrigado.